A Lupa Mais da Serra A Lupa Mais da Serra A Lupa Mais da Serra Sou zambista Faço paz ou faço guerra Faço show, eu sou artista Eu quero sambar, quero desfilar Vou mergulhar nesse mundo de ilusão Porque o show não pode parar Vou arrebentar a boca do balão Eu quero sambar, quero desfilar Vou mergulhar nesse mundo de ilusão Porque o show não pode parar Vou arrebentar a boca do balão Mas eu disse que eu tenho Eu tenho muitos anos de estar